E ora boas pessoal, aqui fala o Timete e hoje trago-vos aqui mais um vídeo, pois é pessoal E desta vez trago-vos aqui, desta vez, ou sim, trago-vos aqui mais um vídeo de uou, pois é Hoje eu estou-vos aqui a trazer uma dungeon, porquê? Porque nós já gravámos um vídeo anteriormente, tipo há 10 minutos atrás, não sei E pareceu onde estava a ficar um machi, tanto a mim como o baby, que ele está aí, vocês estão a ver o tipo Olá E eu decidi para o web dele, ele está mais para baixo e tal, e eu também estou mais para baixo Para não destapar o mapa quando eu abrir, que não vai ser muito o caso da dungeon, mas dá jeito sempre E não sei porquê, conseguiste aceitar os quests, by the way? Conseguiste? Sim Porquê que eu não consegui? Os caras já as tinhas Já, já devia ter Caga-tips, aposto que não, mas pronto Basicamente nós vamos fazer dungeons e digam-me o que é que vocês acham acerca disto Porque uma dungeon faz muito mais sentido nós fazermos em vídeo Porque power leveling é uma seca do caralho, admito, antes que é uma seca do caralho Não pode dizer Quest leveling Porque vocês ficam tipo, nós às vezes não sabemos o que é que temos de fazer ao certo Estamos no sítio e o boss está morto, nós ficamos lá a coçá-los Digam-me o que é que vocês acham, se preferem que eu traga também quest leveling E que dê cortes, tipo, enquanto estou à espera dos bosses Alguma cena, assim, digam-me Mas eu disse, tenham-me a trazer o foda-se Porque como vocês recomendavam em todos os vídeos, se não era uma pessoa, era outra E eu prometi que ia trazer e já estava-se a longa há muito tempo e eu não estava a trazer nada E não vou trazer tipo o leveling do 0 a 110 Porque acho que é uma seca do caralho, vocês têm a intenção que são muitas horas mesmo Quantas horas é que nós já temos de jogo, mais ou menos João? Ah, já devemos ter para mim umas boas 6 horas ou 10 de jogo É, 6 horitas e não estamos na merda ainda, pessoal Já sei que a gente vai dizer aí que num dia chega a nil 1000 E é possível, tipo, num dia chegar para aí, sei lá, se jogarem 20 horas num dia Tipo, acordam um sábado e... Fica quase o máximo, tipo Não, 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 igual ao máximo não Mas dá para chegar para esse sábado Quase Eu disse, não, não dá para mais já Estás a brincar, fazer quests e dungeons e isso Achas que dá para chegar mais que 60? Eu acho que não João, mas pronto Se tu me dizes que sim, eu vou acreditar Acho que sim Estava-me a mexer-te por acaso uma merdinha dessas Eu estou sempre acusado no nariz que eu estou tipo uma alergia ou caralho, pessoal Portanto, não me batam Estamos a fazer esta dungeon que se chama Wall of the Keepers, acho ou não é? Ou isto é só a zona? É a dungeon, não é? Wall of the Keepers, é só a zona, não é? Não, a dungeon é isto, é isto, o da man, exatamente, é só a zona, exatamente A dungeon é o da man E eu, sinceramente, não é muito difícil para o nosso nível, eu posso-vos mostrar aqui Agora não, mas a gente fez isto, esta dungeon outra vez E fomos red, completamente Destruídos porque vou a tankar e o pessoal não quer que eu tank E também isto aqui, há cenas que são estúpidas, pessoal Às vezes o pessoal não dá heal e essas cenas, o gancho fica tipo O João tipo a morrer mesmo E o pessoal tipo, não, não O João está ali, já sabe como é isso, não é? Isto é verdade, não me aguentava por causa do meu skill ignore pain Deixa-me mostrar aqui Pessoal, tipo, vocês têm aqui o grupo finder, nós estamos a fazer a mais fácil daqui que eu coloquei Para o que foi que encontramos mais rápido Digam também, sugiram cenas, se querem ver Battlegrounds, por exemplo, onde é que é a cena das Battlegrounds? Acho que eu não me lembro agora da tecla É no mesmo, no grupo finder, acho eu Depois chegam aqui e metem primeiro grupo, não, dungeon finder PVP, é aqui Casual Wargames Wargames, por exemplo, é isto mesmo, Warzone Glutes Se curtiam que eu fizesse uma cena destas, eu não sei que nível é que está para fazer, não faço puta ideia Sei que algumas cenas já dá para fazer assim em low level E era engraçado vocês verem isso Digam-me também, ensinem-me, não estejam à espera que eu seja o gajo mais para o player de sempre Que eu também não vou ser, nem eu nem a Jona Nós estamos a jogar isto for fun massivo E não nos incendem porque nós recebemos algumas merdas Porque sabes que há gente que vê aqui que está nível 110 Sei, sei E dizem-te Quer dizer que nos ajudou, estava quase level máximo Não, é, 107, não era o caralho? 108 É, estava quase nível máximo Foi o que nos deu aqui, eu não sei quem tu és mano, peço desculpa Te lembras-te o nome dele? Não, cara, está parado E ele deu-nos tipo, deu-me 500 gold e eu dividi com o João Parecendo que não, tipo, já ajuda a boé, mano Vocês não têm noção Para ter noção de quanto de gold é que nós juntamos até agora E ele deu-nos 250 cada um, juntamos para aí 10 golds, 15 golds O João deve ter mais que o João, está a apanhar todas as merdinhas para vender Tem 154 só Não deve nem nada, eita aí fora Então como é que eu tenho 281? Pois, porque eu sou inteligente E eu fiquei exatamente com o mesmo gold que tu quando dividi o gold hoje Eu sei, porque és melhor que eu então Não, não são melhor que tu porque apagam as cenas que balam gold Eu tenho aqui para vender e não vendi, foi o que eu te disse Ah, ah, então isso é outro assunto Grito aqui estas calças Pessoal, e uma coisa que é muito importante que eu vos vou dizer Vocês não façam role, se jogarem o original Não façam role ou uma merda que não é para vocês Que será a maior fede da petice de sempre Porque eu estou-vos a dizer isto Porque se vocês vierem de outro MMO Por exemplo, tipo, matting Tipo, uma cena assim do género No matting vocês têm de apanhar tudo Porque tudo pode ser dinheiro, tudo pode ser vendido e o caralho mais velho Mas aqui é mesmo uma boa injustiça Porque há cenas, por exemplo, para clout Se forem clout, que é um tipo de vestimenta basicamente Eu vou ficar com o meu escudo, desculpa interromper Mas aquele escudo é muito mil vezes menor que o meu, não? Mas ganhaste o escudo? Vou ficar triste, não Vou ficar triste se alguém der need, mesmo a vaga Maninho, eu não need ainda, só tu é que deste need Eu fiz grid, grid Ah, eu vou chegar com ele então Não, 67 eu fiz grid, mas foi na outra merda Ah, eu dei grid, dei grid, nem apareceu os roles, portanto não deu Às vezes pode acontecer de nem ser rolado Porque um gajo não dá Foi-se o que me aconteceu hoje, não dá, tipo Um gajo nem mete role, nem grid E depois recebes no teu e-mail E eles tipo, ora bons, sou baby Temos aqui um escudo para si, não sei se foi você que encomendou da Amazônia este escudo Veio que um drone deixaste de força ao João É, este escudo é muito mais fixe Já apanhaste? Já apanhaste? Foste a única pessoa a fazer Volta ao meu intelecto Pronto, mas resumindo e concluindo Não façam essa dos bag isso Só mesmo se for para a vossa classe E o vosso tipo de equipamento Que se não façam tipo need Caso mais ninguém queira vem para o vosso tipo Need ou grid, grid Need ou role Grid, é isso que eu queria dizer grid Façam tipo need, façam tipo need sempre Que diz o baby, need sempre Para a via das dúvidas Se não souber, não sei para vocês Um needzinho Ali os the dead sempre Ah, não, 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 não É assim Ou digam também, digam outra coisa Se preferem que hoje vão Tipo, fiquemos nível tipo 80 Ou uma merda aí E depois começamos a trazer power leveling Há zonas que é mais interessante Por exemplo, o Cúrto Bé Mas isto é a minha opinião Cúrto Bé, Belfair Península Acho que é um território bem fixe De evoluir e o caralho Eu acho que era melhor tu fazes-me share das missões que tu tens A João Porque eu não consegui picar nenhuma Tu tens canaço E não dá para fazer share, não é estas? Então o que é? Não vou fazer missões? Não vou fazer, João? Por tua causa? Por tua causa o que? Eu não consegui picá-las Olha, vai-te do cabiroca agora Eu estou a morrer já Ui, morto, completamente morto Bom, eu tenho pena de não ter gravado da outra vez Que nós tentámos fazer isto Que foi totalmente falhado, pessoal Não foi tipo A coisa que conseguimos E ficamos Não, não Fomos mesmo no escuro Então, pessoal, abandona-me Deixa-me sozinho Querem ir eles já Oh, João Eu estava sem batadeira Até vinha Mas não, não esqueças que eu precisava de um ele Eu estava muito mais fraco Que ele estava agora E agora um gajo está tipo a tirar aqui um capa na boa Na altura estava a tirar tipo 10 Isto não é o último O Arkidas Não é isto, não? Eu tenho ali o Não, isto não é o Mas uma vez, olha, a minha vida Deixou-me um tipo na chota, quase Só ao mesmo tempo Estou ali para morrer tipo Ah, ah, ah Isto não, não é ele Mas também não sabes se ele Oitamos nível 40 Nível 40 já é muito bom Isto é para a minha classe Bem, pessoal Isto é para a minha classe perfeitamente Não faz logo aí o Rolzito Ora, e falar nisso Temos um Não consigo-me ter isto Já temos um reading muito mais fixe Oh, João Para fazer Pois é, esqueceste isto, João Tenho o quê? Um reading muito mais fixe Andar muito mais rápido Sim, mas é só o 40 A gente chegou agora a 40 Por isso mesmo Já temos agora para fazer Foi o que eu falei, animal Sim, sim Que é para andar mais rápido, talvez E eu já nem preciso fazer Por quê? Porque aquele carnês Fica logo a andar assim Ah, sério? Claro Quando és Druidas Druidas é assim Digam também a vossa classe favorita Pessoal Se tiverem a jogar Daga para ti Ah, não é? É um escurote de adaga A bala prena, João Fazer grid não é mesmo Mas Infiz nido Porque é um escurote de adaga Lá está, neste caso Eu pedi de ter ficado com a adaga Pessoal Porque é da minha classe E não temos aqui mais nenhum Druid ou Rogue Que é as pessoas que utilizam a adaga Mas eu estou a usar Um polarme Um poliarme, caralho Estás ao quê? É um staff Dá guilty E stamina Sabes também se pode usar staff, João Eu sei Tenho calmo Queria que ver o que é melhor para ti Que eu não sei Não faço a mínima ideia Comparado com o status É muito melhor esta merda Tinha de arranjar duas adagas Boa e boas Melhor que aquele Senão não ia compensar Porque aqueles até tinham Mais uma vez Não me estão a curar Holy fuck Estão-te a curar já Ah, fulg Fulg Quando ficas tipo Bom de vídeo Eu tenho que estar atento Que eu tenho um life saver Que é o meu Como é que se chama Ignore Pain Que me dá um escudo Baseado nas redes que eu uso Olha, está aqui uma tuaned Mas é uma merda Me dá status Tu usas o quê? Tuaned, não é? Não, agora estás a usar Faz o quê? João Hã? Estás a usar o quê? Tuaned ou unaned? Unaned e escudo Depois vais poder usar Tuaned e escudo Acho que os dukkers podem Não descabam o machote Não percebi Ah, não temos um gajo aqui para matar Acho que temos Que temos Como tem ali um círculo Não é aí É mais para baixo Tem sim Temos que ir por aqui Oh, Zé O caminho é este E eu pego sempre estas merdas Porque há uma destas Que vale bem Estas merdas tipo Boca dos cloaks Tu vais aí no chão Ou caralho Não sei como é que se chama Aquela merda Não sei como é que se chama Deixa-me ver aqui Os reagentes, tipo? Não, Silk Cloak e Mage Wave Cloak O pessoal compra isso para fazer tipo Manufacturing, estás a ver? Quem produz tipo Os reagentes, de certeza Não percebi, João São reagentes, de certeza Não faço puta ideia É cloak Tipo é para trabalhar Para fazer blacksmith Não é blacksmith? Como é que se chama? É blacksmith Para fazer armaduras Para evoluir O pessoal compra isso No action house Porque é mais easy Olha O que? Ah não Mais biroca a comer Mais biroca? A sério? Juro Como é que isto é possível? O meu é 50, 75 E depois dá 15 Agility E... E 10 de stamina Não sei Rolo na minha mão Para vender Não está em manning Inclusive Temos de matar o Galgan Firehammer Não tínhamos de vir para aqui Como eu tinha dito Mas estamos a voltar para trás Mas a gente matou o Grimlock Ali Foi mais um boss Estes são os bons objetivos F*** Não estás a falar a sério Estas atento Estes são os bons objetivos Não tens que aceitar nada Numa ura Oh sim Amor Talk dirty to me E o healer não está aqui Ou está? Acho que não Já está É esse monkey Pois Eu já sei porque ele mete a healer muito easy Porque ele está sempre a mandar spells para os gays Também Oh já Reparei Ele aguenta Ele aguenta Ele deve estar a pensar assim Ele anda ali João menor João menor Desculpem também se estiverem a ouvir muito O barulho do meu teclado Pessoal Mas Mechanic Keyboard Também não é Eu peço desculpa Mas é mechanics Não mas Tu ainda tens a safa Que tem essa merda para ir no ar E eu agora Como tenho esta brigadice em cima da mesa Ouço mesmo tipo Peço-me a máquina de escrever Peço-vos desculpa Por isso pessoal Mas não dá para fazer muita coisa Quanto a isso Mas estou a falar sério Não caguei no que eu vos disse Dê-me mesmo sugestões Diga-me mesmo tipo Que o Baby Isso também agradece Ele agora vai gravar sempre comigo esta série Portanto Se não sair a culpa é dele Posso sempre culpá-lo A ideia é sempre essa também E A ideia é fazer tipo um videozido por semana Também não é para fazer 50 Mas é ver muita evolução De um vídeo para outro Basicamente Ui 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 Acho também isso é muito bom Ah e o One End É muito bom Agora fazer role É É sério Estou a brincar Acho que fiz Mas essas Ends é que são para mim Eu dei peça Ele nem dei grito Já vieram para mim Ganhei 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 Muito melhor Onde é que estão A puta das louvas Desapareceram Estão aqui 10 da gil As minhas louvas Não davam a gil Onde é que a gente tem agora Temos de matar o Arkheaders Temos de matar o Obsidian Sentinel Onde é que está o Obsidian Sentinel Está a me ir lá para o fundo Vejo como eu não tenho essas missões Ai O Obsidian Sentinel Ai está aqui para trás O Obsidian Sentinel Mas João sabes que eu não tenho nada disso Isto não é missões Estão bons nos Objectives Mas nós dois matávamos o Arkheaders Que esse não temos que é morto Que é onde? Isto é o vosso final É o vosso final É o vosso final A vossa Dante Se não nos matar Sorry guys Mas porquê que não está lá tipo É porquê que não está lá no mapa Ah mas não sei porquê que não está no mapa Mas temos que ir para lá temos Não onde é que está o Porquê que Se apanhei uma merda errada Porquê que não está o Arkheaders Isto que eu estou a dizer Não sei o Arkheaders Isto é isto no fim Ou não existe Não diz ali Slay Arcade Ah não existe Não diz Slay Arcade Isis Arcade defeated É o que dizes Vamos aprender para os pontos nos is So babies Se não esticasse mesmo aí o martelo Se faz favor Oh sim era tudo que eu queria Oh my god Estamos aí o bat Hey não Olha Eu vou poder usar mel depois Ou é um bom no mundo Só acho que coloco o ladder Não tão obrigado Por acaso não sei Será que vais poder Eu acho que depois dá tipo um bora Mas posso comprar tipo Comprar o skill Acho ou não Fazer rol isto Eu acho que sim puto Para mel acho que sim Não tenho certeza absoluta Porque eu nunca fui druid i level Mas acho que sim Acho que o Tuga Que ele era druid Na sua level 80 Que ele Usava mel Não tenho certeza absoluta Tuga Tuga também agora não desaparecido Agora quase 2000 dano 1700 Estes minions são tipo os gonões Estás a ver? Só quando estão em grupo É que são fortes Depois ele fica pequenino E ele fica uma merda Por que é que não está aqui os itens dele? Ah ainda falta matar esse Não dropou um caralho? Onde é que está? Uma chata Onde é que é o outro agora? Onde é que é o outro agora? Falou se estão ali os dois de lá fora Uh 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 Não estou Não estou a ouvir-te Não estás a ouvir-te? Certeza que estás à cabeça de gato Juro que não estou a ouvir-te Fara de tretos Ainda bem então Ainda bem Ainda bem Assim o pessoal também não ouve Estou a ouvir agora Vês? Eu disse Estás a ouvir-te Estás a ouvir-te? Não sei mas eu não gostava a ouvir-te Não estou a ouvir-te Nós cancel Nós cancel este Uuuuu Só se for Agora temos que matar o Arkadas Eu não sei Onde é que ele está Pergunta para o seu Ascedas 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 Olha o Ascedas Ai eu sinto nada Que susto WTF Será que ele não está aqui hoje? Tem que estar Olha bem no mapa Não está caralho Podes passar em cima do mapa Não tem Estou a ver O Arkadas está ali Onde caralho? Pô, tá perto do mini mapa Zé, vê no mini mapa Ancient Stone Não tens o Arcades? Onde é que tá? Na pista? Já vais ver, poça Tô a passar em cima de todos, Ojo Tá bem, já vai O caminho que nós estamos a ir é por aqui Wall of Crafters, é o que diz ali, não tem o Arcades lá ao fundo Já vais ver Abre sexta partida e tá lá o Arcades Sim, eu tô vendo o mapa também o círculo, Ojo Mas não tenho, o que eu te estou a dizer é que quando clicas no M Tem lá a cabeça do monstro, é o que eu te estou a dizer isso Ah, sim, isso não, está lá o cais Já há bocado estivemos aqui, só que não dava Porque não tinha estes monstros, quer, não tinham sepou nada ainda Ojo, vocês até aqui um kit Porquê? Porque tem aqui os banquinhos Pra jogar uma suéca Esta é a sala do motherfucker E é a andar, temos aqui o Stone B-Jawnings Olha um escudo, altamente, ojo não tem um escudo Acho que as quatro monstros vão aparecer Não sei porquê Porque é que não dá pra fazermos mais que um Podia dar pra aumentar a velocidade Yep Não é um de cada vez Aí, virei-me aí, eu vou levar uma over do lado a pouco a shot Para um morto Level 41 Eu também estou Pessoal, Seneca a fazer isto é capaz de ser a maneira mais rápida de vocês evoluírem, quase certeza, não? E isto é bom para vocês fazerem tipo um skip level Tipo imagina, se vocês não quiserem estar aí para o caralho Porque lá é que tem as cenas do nível que vocês precisam Tem os monstros nil que vocês precisam, os quests nil que vocês precisam Fazem estas dungeons Não metam todas assim como eu pus, metam tipo só as mais recentes Que durante o dia arranjam-me muito fácil mesmo isso Arranjam-me no mundo Eu tenho quest aqui para buscar, onde é que vou buscar quest aqui? Não pense ali a cena para ir pegar uma quest ou já? Não tens aqui o símbolo para ir buscar uma quest? F***, onde é que está a Arcada, se calhar? Temos de matar todos, se calhar F***, estamos f***, a Ju F***, f***, f*** F***, 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 f*** Ou será que era o Crião, GPT-M ou Crião? Crião só usei dois dias esse nome Dois dias que mentira Que mentira Apanham umas as cenas para comer ou João? Aquelas meras dá para recuperar a vida em dois segundos Ah está aí, aposto que és gigante Eu não consigo, porque és tu o mestre disto? Olha agora aparece ali uma música Eu não consigo saber de quem é que é o Healer Quem é que é as cenas todas, antigamente não aparecia João Não me vejo na parte ai, na raid, grupo O arcade vos aqui é mesmo ou não Nota-se logo, ora para o aspecto teu Um bocado feio Aquilo pessoal tipo 2 Euritos, arranjei 1 EUR Bito cento, foda-bago Bito cento Oh arranjei um bocado desse Croaça Ah mas é Dredd, mas está aqui cheio de fome Na vossa escola acontece isso Pessoal, de certeza Mas deem uns 20 centimos Mais vale do que serem roubados Mais vale isto que eu vou saber Infelizmente É o motorista que sucede nos dias de hoje Ai que espada do caralhão para mim O Ander Vais dar mais DPS que o meu Não tem qualquer tipo de interesse Não tem qualquer tipo de interesse O que é isto? E se terem de... Olha ele aceitou as quests Sacrificio Kiris O que é que esta média diz aqui? E eu aceitei... Ah para completar a onda O onda ali para trás eles vão aqui É para completar a onda Na entrada Na entrada Engage os discos de 9 Agora não há alguém para retirá-lo Mas tu não vieste aqui tipo A cena de... tu não aceitaste o que este mandou Aqui caralho Aceitei, aceitei Diz que sim Não Ou será que isto é o princípio Ou é lá em cima Ou caralho Não percebo o meu piso Isto é uma experiência fixe Arquídeas não sei quanto Ah está aqui Clique de complete Complete Não é que está É só clicares na missão Ah lá em cima Clique de complete Ah está aqui O Arquídeas E pessoal foi basicamente isto pelo vídeo de hoje Eu não sei quanto é que esta cena ficou Temos que ir ao início ainda Muito mentido Já fazem aí Teleport out of dungeon Não é? Já Não saís daí Teleporta só Isto é um truque só pessoal Vocês teleporta out of dungeon E depois Teleport to dungeon Quando entras é isto para fazer o mesmo E eu não vou ter Ah tenho tenho para completar uma quest Fábio podes fazer o mesmo Nós estamos só a fazer isto à espera Porque eles podem dar o leave do raid grupo E depois nós ficamos na merda Não conseguimos completar nada Só tenho uma Não consigo voltar a entrar Só tenho uma Tu tinhas tipo cinquenta aposto Não só uma A outra já tinha uns completado Que era aquelas Que apostou ali Mas é só ti Porque o gajo me mateu Porque senão não tinha essa missão Não é o gajo te deu Era assim Ai tenho Ai meu Deus Estou no meio assim Estás a lagar para caralho Estás a lagar para caralho Estás a ligar para caralho Estás a ligar para caralho Estás no meio assim eu tenho que me pedir a fazer bettings, vocês curtem TOTL mas pronto, digam-me o que é que vocês querem que eu faça aqui, se preferem que eu passe esta parte à frente só que comece a nível a tentar gravar, se querem que eu chegue a nível máximo, mas isso vai dar um better tempo sem beber vídeos do ouro, digam-me o que é que vocês querem que eu faça, se continuo a fazer dungeons se faço power leveling normal quest leveling, digam-me e o baby também vai agradecer isso é basicamente isso, pessoal, fiquem bem até o próximo vídeo e dizem tchau, baby tchau, malta até o próximo vídeo, pessoal, e fui tchau